A alma humana não é patrimônio de nenhum saber, nenhum conhecimento pode se exibir como detentor dos direitos autorais da alma. A alma é uma pedra preciosa que existe dentro de mim, dentro de você e dentro de todos nós. Cada pessoa carrega consigo essa riqueza universal, essa riqueza que parece ter cara, ou parece ter a cara daquele que nos inventou. Nos inventou, e nós somos inventivos por causa de papai, por causa de mamãe celestial. Por isso nós somos inventivos, seres inventivos. Nós fomos inventados num momento de amor impensável para nós. Por isso devemos repetir as nossas invenções através do amor que sentimos, por imitar de forma sagrada o gesto primordial do nosso pai e da nossa mãe celestial. Nós somos bem parecidos com os nossos pais, no que concerne a inventividade, a imbatível inventividade humana. Eu adoro os gafanhotos, as moscas também, mas eu nunca vi nenhum gafanhoto, nenhuma mosca, por exemplo, inventar um smartphone. Eles participam da moldura da criação, tendo, obviamente, uma função importante, o desenho da criação. Mas quem inventou esse smartphone com o qual eu falo, e através dele falo com outras pessoas, falo com o mundo inteiro. E o mundo inteiro pode falar com a Miro, uma troca de enriquecimentos mútuos impressionante, não é? Ah, quem inventou isso? Fomos nós mesmos. E tão importante quanto nossa mente, o nosso coração. Porque a nossa mente funciona em função das nossas paixões, não é? E eis aí uma paixão humana. Essa de querer conversar, se relacionar, compartilhar, trocar com o mundo. No sentido da ubiquidade, não é? De poder estar em todos os lugares simultaneamente. Eu posso estar em Nova Iorque, posso estar em Londres, eu posso estar em Paris, posso estar no Quênia, eu posso estar na Malásia, eu posso estar em qualquer lugar do mundo nesse exato momento, conectado a essa invenção extraordinária, que é essa ubiquidade que a internet nos propicia. Então, essa é a nossa alma. Ela não é patrimônio de nenhuma religião, nenhuma religião. Aliás, essas religiões não estão conseguindo fazer boa coisa com a nossa alma. Ela não é patrimônio de nenhuma corrente política, né? Que se intitula assim ou assado. Também não é. Ela não é patrimônio do psicanalista, né? Ou do saber psicanalítico, ou do saber médico, ou do saber filosófico, ou dos saberes. Não, ela não é. Ela escapa a toda e qualquer tentativa de objetivá-la como uma realidade coletiva. Pois, ainda que seja coletiva, ela se revela em cada um de nós como individual. Então, é a minha alma. A tua alma. Essa é a nossa questão. E é a tua mesmo. É você que tem que dar conta dela. Não é a medicina que tem que dar conta dela. É a tua mesmo. É você que tem que ficar acordado, atravessar a noite em insônia, angustiado, chorando, pensando, meditando. E um belo dia, daqui a pouco. O sol de verão, típico do Rio de Janeiro, nesse céu azul que está hoje aqui, nesse sábado lindo, surge no horizonte da tua consciência. Porque você fez o trabalho que precisava ser feito. Então, isso é belo. Tudo isso para introduzir algumas reflexões sobre os salmos. Essa é a nossa primeira parte, então. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti